Música E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu recita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a memória que eu sei Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendi Ah, meu Deus, eu sei Eu sei que não se dá de ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu recita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida que é de calabra Ela é a batida de meu coração, eu Ela é uma doce razão, eu Fazia vida Ela é alegria ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma dor, um segredo, que não dá um temido Há quem fale que é o divino mistério profundo É o sopro do criador Com atitude refleta de amor Você diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Ela diz que o melhor é sofrer Mas a chamada não é o melhor é o que ser Eu só perdi, eu fui com a força e a força Eu amo a força para a fé Como nós trabalhamos a vida Com o poder ou o poder ou o poder ou o que é Sempre desestrada Por mais que se errar Ninguém quer a morte É o que é? Só saúde e ressorto E a pergunta rola E a cabeça cita Eu fico com a beleza A resposta das crianças É a vida É a bonita E a bonita Nunca, nunca Viver E não terá demônio E não terá demônio E não terá demônio Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se eu ser bem melhor E será Mas isso não impede Que eu resista É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita Cafarena é linda Cafarena é bonita É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita